Fala galera, beleza? Vamos lá então pra gente passar as notícias de hoje, porque nós vamos falar sobre os relacionados do Grêmio pra enfrentar o Brusque pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2022. Estamos chegando na metade, 50% do calvário, né, que o Grêmio está aí, entrou, se colocou, que resolveu passar por essa situação desnecessária, né, pra todos nós, principalmente torcedores. Vamos falar que tem um desfalque importante e isso gera e mostra uma falta de planejamento tremendo da diretoria por conta exatamente disso, né, a gente vem batendo aqui tanto tempo falando a respeito de planejamento, que a diretoria não acerta e aí a gente tem que escutar nas entrevistas, que as coisas estão andando conforme foi planejado, nada, 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 vamos falar sobre isso. Eu quero mostrar pra vocês que não é nada disso que acontece, não tá acontecendo, sabe por quê? Porque também tem as condições, até o meu amigo Eduardo Gabardo trouxe uma matéria hoje falando sobre as condições que o Grêmio exige pra negociar um volante. E aí, cara, eu fico enlouquecido com isso, porque ele tem razão, ele coloca uma notícia que é verdadeira e a gente conversa muito a respeito disso, mas como a diretoria consegue ainda numa fase de encerramento de ano, faltam 19 rodadas, comentei esse tipo de erro. Vem junto comigo, então, dá o like aqui, se inscreve no canal, ative as notificações, vem junto comigo pro canal, inscreva-se, ó, e tá aqui também, ó, 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 arroba leonascimentos, underline, minhas redes sociais, sigam lá, Twitter e Instagram, que tem muita notícia, muito conteúdo que eu posto todos os dias pra vocês, depois eu venho aqui no vídeo e faço um vídeo, um resumão aí de tudo que tá acontecendo, das principais notícias, é claro. Vamos lá. Lista dos relacionados. E aí a gente vai chegar exatamente na falta de planejamento. Primeiro lugar, o Breno tá fora, não voltou ainda, tá lesionado. Goleiros Adriel e Gabriel Grando, os zagueiros Bruno Alves, Jeromel, Natan e Rodrigues, sem dúvida alguma, né, sem nenhum problema quanto a isso, o Kahneman tá fora, ainda tá lesionado. Laterais Diogo, Barbosa, Rodrigo e Thiago Rosa. Cadê o desfalque que eu acabei de falar? Nicolas. Eu fiz uma postagem no meu Instagram, no meu Twitter, Nicolas, falando que ele está fora por ter se sentido uma gastroenterite. E aí a gente percebe que existe uma falta de planejamento da diretoria, porque tu acaba colocando o Diogo Barbosa e tem o Thiago Rosa. Ah, mas ele tem, o Grêmio tá com o titular e um reserva. Não, o Grêmio tá botando um reserva e um guri da base. Por que o Grêmio já não vem trabalhando há algum tempo, né, três, quatro jogos atrás, começa essa rodagem pro Thiago Rosa, pra ele, agora era o momento de ele entrar e jogar, de ficar pensando em Diogo Barbosa. A minha crítica não é o fato de ter o Diogo Barbosa no grupo. A minha crítica é que o Grêmio está tentando se desfazer do Diogo Barbosa e agora precisa colocar ele pra jogar. E se ele jogar mais três ou quatro partidas, e eu não lembro agora, mas eu acho até que meu amigo Diego Torbis vai me passar essa informação e eu volto depois aqui e trago pra vocês, Diogo Barbosa faltam três ou quatro jogos pra ele bater a meta do ano, pra poder atingir os 60% de jogos e pagar pro Palmeiras. Acho que alguma coisa assim, quatro ou cinco jogos, cara, o Nicolas, quantos jogos vem jogando aí e é suspenso, ou tomou o cartão, agora tá doente de novo, abre o olho, 750 mil euros. Ainda sim existe essa causa no contrato, porque ela não é por fase, ela é por ano. É por ano, então precisa sim ser analisado isso com certeza a respeito desses valores. Depois disso, o Grêmio tem os meios campistas, os meia-campistas que foram selecionados. Biel, Bitelo, Campas, Varela, Luca Silva, Pedro Luca, Sarará, Thiago Santos e Vila Sante. Thiago Santos selecionado de novo, relacionado de novo, atacante Diego Souza, Elias Manuel, Emerson, Ferreira e Janderson. Dá pra gente montar o time do Grêmio. É praticamente o mesmo time que jogou o jogo ano passado, com a entrada do Diogo Barbosa na lateral esquerda. Bom, tá resumido, tá definido o time do Grêmio pra enfrentar o Brusque. O desfalque, que é a falta de planejamento, isso mostra que o Grêmio não trabalhou. Por mais que o Roger agora esteja colocando até, fazendo aí o lançamento do Emerson, Pedro Lucas, dando uma rodagem pra eles já por um tempo, assim como fez com o Sarará nas primeiras rodadas da competição. Cara, poderia ter colocado já o Thiago Rosa, por mais que tenha jogado dois jogos, poderia ter colocado ele. Vai dando rodagem, vai colocando ele pra jogar, bota 15 minutos, bota 10 minutos, aí hoje o Grêmio podia jogar amanhã. Não, vai ficar sentadinho no banco pro Diogo Barbosa. Talvez se o Grêmio construir um grande resultado, ele consiga entrar a partir daí, ele não vai colocar o cara. É isso que eu digo. É o planejamento, tu já tem que pensar lá na frente. Por mais que essa diretoria não vá ficar no Grêmio no próximo ano, tu tem que pensar na carreira dos caras. Aí tu vem escutar o presidente vindo pra entrevista, falando sobre que tá tudo planejado, que as coisas estão acontecendo, que a gente sabe o que tá fazendo. Cara, se soubesse tá fazendo, o Grêmio não tinha caído. Se soubesse tá fazendo, não manteria. Por que que ele foi pra coletiva e essa vez não foi o Denis Abraão? A gente sabe, eu vim falando aqui pra vocês, ele entrou no departamento de futebol, ele tá definindo isso. Acabou. E outra, quando ele fala que encerrou as contratações, é porque encerrou. Mas tem saídas. E aí eu entro no ponto das saídas onde o Eduardo Gabardo coloca, as condições para negociar com o jogador. Eu vou até pegar aqui pra vocês, a matéria do Eduardo Gabardo, pra vocês entenderem. A exigência do Grêmio para negociar o Thiago Santos. O Grêmio está oferecendo o Thiago Santos no mercado, está oferecendo o Lucas Silva no mercado, está oferecendo o Diogo Barbosa no mercado. São esses três principais nomes para saírem do Grêmio ainda nesta janela. E tem uma que surgiu agora, do Everton sem bolinha, que é de cair os butiados do bolso. Pelo amor de Deus, a cagada continua. Pra vocês terem uma ideia. Vamos lá com a matéria do Eduardo Gabardo, meu grande amigo. Parcerão, um abraço pra ele se conseguir acompanhar o vídeo. Eu sempre mando pra ele, se ele puder assistir. Beleza. Volante recebeu sondagens, mas direção gremista só admite saída do jogador em caso de proposta de venda. Futuro de Thiago Santos no Grêmio ainda não está definido. Mas a direção não pretende se desfazer do volante. Nos últimos dias, o América Mineiro fez uma consulta sobre a situação e acenou com a possibilidade de solicitar um empréstimo pagando parte dos salários do atleta. Eu falei isso aqui já nos vídeos, muito tempo atrás. 4 ou 6 de julho, eu já venho falando, estamos no dia 18 hoje. Este modelo de negócio nem foi considerado pelo Grêmio. Apesar da rejeição de boa parte da torcida, ele é considerado uma peça importante no grupo. No momento, a única possibilidade da saída é se surgir proposta de compra de Thiago Santos. Esta é a exigência. Empréstimo não está nos planos. Cara, vamos lá. Olha só como falta planejamento. Está ferrado de ir pra poder pagar salário dos caras. Está com uma folha salarial de 11 milhões. Com a folha paralela. O volante Thiago Santos ganha 300 pau mais metas. Ele não ganha 300 pau. Não, ele ganha 300 pau seco. Ele ganha seco. Quem ganha metas são outros. E aí, tu tem uma proposta de empréstimo. E o América já acenou com a proposta de empréstimo pagando salário integral. E o Grêmio disse que não. Que só quer vender. Cara, se desfaz do cara dessa temporada. Alivia a folha. Ano que vem, tu manda o empresário dele que sair à venda. Coloca ele no Dallas de novo. Como está sendo tentando colocar, botar ele lá na MLS. E tem sim possibilidade dele voltar pra lá. Já vai no negócio. Força os caras. Manda embora e pronto. Não fica esperando. É mais um mês que vai ter que pagar o cara. Se entrar agosto, vai pagar agosto também. Já alivia isso. É falta muito. Muito. Mas está muito longe do Grêmio chegar numa estrutura de planejamento do ideal mínimo pra atingir os objetivos. Está muito longe. Nós estamos falando de algo praticamente amador. O Grêmio deixou. O Grêmio não tem processos. O Grêmio não tem... Não é procedimentos, cara. Mas acho que processos é a palavra mais certa. Acabei acertando pra colocar todos os pontos certos. Quem vai fazer isso? Quem vai fazer aquilo? Qual é o... O que é determinante? Qual é o modelo exato pro negócio? Existe a possibilidade de criar uma outra situação? Não tem mais isso, cara. Acabou. O Grêmio hoje está jogando a Série B. E se conseguir subir, que eu acho que vai conseguir, sobrando até, vai subir com antecedência antes de acabar o campeonato, porque os jogadores estão fazendo por si junto com o treinador. Ah, a diretoria está pagando o salário. Cara, se não pagar, é capaz dos caras subirem ainda por conta do clube, do que aconteceu ano passado. Eles sabem que o que está acontecendo no Grêmio é um amadorismo total. O Roger deixou claro, se espelhem, o que o Lucas Leiva está fazendo, o jeito que ele bate na bola, o jeito que ele treina, é um modelo europeu, 15 anos fixo na Europa, e isso mostra como tem que ser feito, como é a evolução do futebol, e nós estamos muito atrás. Isso não é só no campo, na parte do campo, entre as quatro linhas. Isso mostra comissão técnica, preparação física, departamento de futebol, departamento médico, é tudo isso que está sendo colocado. É muito longe, está muito longe do ideal. Bom, tentei trazer aqui junto com a minha opinião, mas para quem quiser fazer algum comentário, comente aqui o que vocês acham. Tem que liberar o Tiago Santos ou não dessa mesma forma por um empréstimo? Gostou? Dá o like, se inscreve, vem junto comigo, que eu vou trazer mais notícias, informação e uma análise como essa. Aqui é Grêmio. Tchau.